Bom dia, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, dá bom dia aí pro pessoal nos faltanos! Nossa, que preguiça! Pessoal, o vídeo hoje será para mostrar pra vocês as coisas chatas do nosso jardim. Sim, eu fiz um vídeo aqui exatamente nesse local onde eu falava sobre os problemas do jardim e algumas pessoas concordaram comigo, outras nem tanto, né? Óbvio! Se nem Jesus agradou a todos, não seria eu a conseguir esse milagre, não é? Bora lá! Pessoal, pra quem aí tem um jardim, às vezes desanima na primeira vez que planta uma plantinha, aí não vê que ela não recuperou bem, que ela não se desenvolveu bem, errou no sol, errou na rega, errou no vaso, no substrato e etc, etc, etc. Além de errar nisso tudo, você não precisa fazer nada e nem errar em nada pra que o seu jardim dê errado. Tipo isso! Vocês estão vendo esse vaso aqui que foi o pivô do último vaso? Então, esse vaso tem uns inquilinos aqui, que ele era pra estar lindo, lindo. Aqui tem três qualidades de espécies de cactos diferentes. Gente, vocês estão vendo aqui, um opuntia branca, daquela alva branca, que vai bem obrigada, mas as vizinhas dela que não estão tão bem, como essa monacanta, ou monacanta que dá trabalho. Pessoal, é a rainha dos fungos e principalmente das coxonilhas, como essa planta da coxonilha, senhor da glória. Até certo tempo eu não tinha coxonilhas nela, mas a partir da época que deu a primeira vez, nunca mais eu tive paz. Olha a situação dessa galinha. Estão vendo esses branquiçados ali, parecendo uma cor estranha? Isso tudo aqui é porque a coxonilha sugou e eu já retirei algumas, eu bato o remédio e depois eu retiro outras, eu não faço isso porque é ela. Só de você encostar uma escovinha, ela já cai, esses brotinhos, estão vendo? Esses microbrotos. São tipo mini dedinhos. Então, só de você passar a escova pra retirar as coxonilhas, elas aqui, ó, vocês estão vendo esses pontinhos cinza claros? Todas são coxonilhas. Essas já estão mortas, mas eu ainda não retirei elas. E olha o estrago que elas fazem nas plantas. Olha o estrago que elas fazem. E hoje eu retirei outra espécie, que existem milhões de espécies, milhares, não vou exagerar também. E existem muitas, muitas, muitas. Eu não sou específica na área, não sou formada na área, não vou entrar em pequenos detalhes, porque pra isso existem pessoas mais capacitadas do que eu, não é? Não vou botar a minha mão onde ela não alcança. Mas aqui tem umas vivas também, olha, essas brancas aqui estão vivas. Olha que mais. Estão vivas. Eu vou me desesperar? É lógico que não. Eu bato um remédio e tiro mudas. As mudas que estão boas aqui, ó, perfeitas, eu retiro se for o caso. Eu não vou me desesperar por causa disso, vou. E sem falar nas coxunilhas, tenho aqui essa orelha de elefante, no Ciai, que eu troquei com a Tainá. Vocês estão vendo que ela está balangando? Hoje um certo moço aqui pisou nela e ela amanheceu quebrada. E o pior é que ela é tão pequenininha que se eu mexer muito, ela separa. E aí eu estou aqui pensando o que fazer para não acontecer piores. Já faz algum dia que eu queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês? Porém, houve algumas controvérsias e não foi possível. Mas, é bom vocês saberem, essa planta que eu ainda não identifiquei, mas já peguei o nome, só ainda não identifiquei. Ela está bonitinha que vocês estão vendo, mas ela não suporta sol, ela dá tipo uma ferrugem. Vocês estão vendo que coisa feia? Tipo uma ferrugem, não sei combater, simplesmente eu tiro as galhas e replanto. Não é aquela ferrugem, ou pelo menos não parece aquela ferrugem que dá nas orquídeas. Olha que feia, as folhas ficam manchadas. Então, como ela é muito fácil de propagação, eu recorto as galhas e planto em outro local e assim eu não perdi a espécie até hoje. Mas, se eu deixasse todas juntas numa única vasilha, eu já não teria mais. É um truque, né? Vale a pena ser usado. Tem mais? Tem. Olha que moço. O moço não quer deixar eu filmar de novo. Não pode dar asa pra esse moço, não. Esse coração maranhão, eu coloquei ele pra tomar um solzinho, que eu quero que ele fique moreninho. E lá ia esquecendo, quase que ele queima. Coisas assim acontecem. Eu vou me desesperar? Não. Tá, essa daqui eu ganhei recentemente. Foi a mesma história, adaptação forçada. Eu a plantei aqui, aqui não bate sol nessa área, como vocês estão vendo, o sol tá alto, mas aqui não bate. Mas, no final da tarde, ele tá indo embora e bate aqui com força. Poucos minutos. Coisa assim de... Não vai 30 minutos. Não vai, acho que nem 20 direito. Mas é muito forte, então, queimou. Olhem. Queimou aqui, queimou aqui. Vocês estão entendendo? É assim. É... Muitas pessoas gostam de ver apenas coisas bonitas. Parabéns pra vocês que gostam de coisas bonitas. Aí, você replanta um vaso, como eu fiz esse aqui, esmã, essa latinha. Aí, você põe um cacto, como eu pus esse. Aí, você vê por que ele não brotou até hoje. Se é uma latinha, não mantém muita umidade, não tem, né, umidade aqui. Por que será que ele não desenvolveu? Ah, pode ter sido um erro na hora de cortar a galha com o que tava, né? Entrou, deixou, esqueci de pôr canela ou coisa parecida. Ou ficou um pedaço em que canela não foi. Eu não esperei secar direito. Né? É uma microdense vermelha. Daí, você coloca ela aqui dentro e ela pudrece. Não brota. Entenderam, pessoal? E aí, eu vou me desesperar, pessoal. Vocês já sabem que não, né? Então, essa planta é um calanchoe que eu nunca vi. Embaixo, ela é pintada. Em cima, ela é verdinha. E tem uns bordadinhos na ponta, muito diferente das demais que eu tenho. Essa, meu menino pegou uma mudinha de menos de um centímetro e colocou no bolso e trouxe pra mim. Eles estavam mudando o canteiro, refazendo o canteiro. E o moço tá comendo um girassol aqui. E aí, nesse... Olha aqui. Eu pelejei com ela há muito tempo. Isso já tem... Você vê o tamanho dela? Você pensa que... Foi há pouco tempo. Mas ela veio um centímetro e pouco assim, olha. E ela não desenvolvia, mesmo assim, porque foi novembro ou outubro do ano passado. Ou antes, se não me falha a memória. Ela não desenvolvia de jeito nenhum. Até que eu tive a ideia de mudá-la de local. Inclusive, já até quebraram as pontas, porque ela brota na ponta. Como as demais calanchoe do gênero. Só ficaram duas pontas e as que vão nascer agora. E eu achei ela muito linda. E eu era louca pra que ela fosse a que eu queria. E por fim, não era. Não tinha nada a ver. E eu fiquei... Que a outra que eu queria, que eu troquei pra Tainá. As pintas são por cima também. São rateadas do jeito que é por baixo. É por cima. Então, eu me desanimei quando eu vi que ela não tinha as pintas em cima. Mas ela é bonita também. Né? Então... Mas ela levou mais de cinco meses pra estar nesse tamanho. Porque eu errei na adaptação dela. Ela estava num vaso de barro. E ela não gosta. Ela já gosta de umidade. Já gosta de um vaso mais, assim, de plástico. Que mantém um pouco mais de umidade do que as demais. Mas... Do contrário, ela fecha. Tá vendo aqui? Se faltar água pra ela, ela fecha e fica fechadinha. E não desenvolve. Só depois que eu acertei no cultivo que ela desenvolveu. Tão vendo, pessoal? E essa planta que todo mundo tem? Essa planta... Ela... É um tipo de calanchoe também. Que dá flores. Amarela, vermelha, rosa. Ai, esqueci. Se eu achar o nome, eu ponho aqui. A minha. Ela... Deu flores, tal. Mas depois de certo tempo, ela começou a enrugar. Olhem. E enrugava toda. Olha aqui. E não vai mais pra frente. Parece que é um ácaro. Aqui a diferença dela sem ruga... Com ruga. Então, eu bati aqui uma coisa simples, um detergente. E ela, mais lento, mas está se desenvolvendo, olha. Tá meio poeirada. E é isso. Hoje eu tirei o dia pra mostrar coisa feia, tá? Quem não gosta de coisa feia, pode ir pra outro canal. Tá liberado. Mas e aí? Você esquece ou faz uma adaptação forçada? O que é que acontece? Queima. Esses meus francescos estavam lindos, 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 lindos. Não foi hoje, não foi agora. É... Eles estavam num vasco que eu ainda nem desmontei. E do nada, eu coloquei eles nessa parede aqui, que bate o sol da manhã, como vocês estão vendo. E ele ficava exatamente ali onde está ocorrendo. Então, ele queimou. O sol foi tão forte que ele queimou as folhinhas. Eu tirei já. Eles eram grandes. O que sobrou foi só as principais partes. Essas folhas que estão sendo as últimas, eram primeiras. E aí, como não bastasse terem queimado, não desenvolviam. E eu achei estranho. Tanto esses francescos, como essa que queimou, a também... É... Esqueci o nome e é agora. E... E essa daqui. Porém, eu achei estranho. Quando eu fui levantar do vaso, estavam fervendo de coxonilhas brancas, daquelas que andam. Sabe? Parece uma pulguinha branca. Mas que andam? Pois é. Quando eu puxei, não é esse vaso, tá? Já mudei de vaso. Eu coloquei elas de molho no detergente por 40 minutos. Lavei as raízes antes na torneira com água corrente. E depois eu coloquei com detergente de molho e deixei mais de 40 minutos. Foi a noite. Então, eu... E... Depois eu fiz o transplante dela, replante. E estou observando. Foi essa, essa e essa. Essa, além de tudo, ainda queimou. Também. É isso. Aí você me fala. E essa? O que foi a tragédia? Bom, pessoal. A minha metálica deu fungo, né? Todo mundo sabe. Além de ter dado fungo, ainda queimou. Porque isso aqui não é fungo. É queimadura. A parte que deu fungo, né? Eu bati um remédio, um fungicida. Primeiro eu bati canela. Só que a canela mancha. E ela ficou feia. Olha como ela está feia. Bom, gente. Hoje eu tirei o dia para mostrar a feiura, tá bom? Aí, eu coloquei aqui no sol da manhã. Porque dizem que o sol combate o fungo. Ajuda a combater. E eu coloquei ela aqui. Ela estava maravilhosa. Não tive como pôr os poucos. Porque estava nublado e não tinha nem sol. Resultado? Acabou de queimar. Essa é o fungo aqui na ponta. Estão vendo essa bola preta? Era o fungo. E agora eu estou aguardando ela se refazer novamente. Tem brotinhos ali embaixo. Olha. Eu mesma estou fazendo sobra. E é isso. Tragédia pouca é bobagem, né, pessoal? Bom, esse meu cacto aqui, agora ele está bonito. Estão admirados? Está bonito. Sim, não em vista do irmão dele, mas está bonito. Ele também deu muita coxonilha de carapaça. E ele ficou lotado. Agora vocês pensam, como que raspa? Se não tem como enfiar nada. Na tentativa de raspar, eu até arranhei ele aqui, olha. Estão vendo aqui, olha. Isso, esses arranhados. Foi eu tentando raspar elas. Bati o remédio. Deixei ele muito tempo de castigo lá para dentro. Porque se eu colocasse ao sol, ele morreria, né? E tirei ele do vaso, lavei. Fiz todo um trabalho de manutenção com ele. E depois eu passava uma escova de sarda macia para tentar tirar. Mas quem diz que sai? Não sai. Ele vai ficar feio porque ele não renova. Vai morrer feio. Como as plantas de folha que caem as folhas e fica lindo de novo. Vocês acreditam que essa, que essa é que é velha, que eu não sei o nome dela aqui. Eu já esqueci. Já queimou todinha, mais do que essas. Muito mais. E está linda, maravilhosa. Olha aqui. Alguém disse que ela já queimou? Pois é. Mas com esse não ocorre a mesma situação, né? Querem mais tragédias? Olhem essa palma. Estão vendo as colchonilhas de carapaça? Estão mortas. Mas a planta amarelou. Quando eu fui acudir, já não tinha mais como. Eu ainda nem limpei. Porque eu estava ocupada. E agora é esperar um tempo. Lavar ela de novo. Tirar toda, passar uma escovinha. Tirar toda essa colchonilha. E aguardar que ela cresça. Estão vendo essa forma? Deu essa queimadura. Eu não sei se foi uma queimadura. Bem em cima. Olha a situação. E a outra bem embaixo. E na época que eu trouxe, eu pensei em cortar, sabe? Para ficar bonito. Olha que fiura. Pode entrar um bicho aí, né? Mas já está seco e duro. Lenhou, né? E olha como ela está linda em cima. Né? Cheia de folhas. Mais tarde, se eu tiver uma ideia melhor, eu vou recortá-la. Mas eu vou deixar ela crescer mais. Desenvolver. Ela já foi tratada. Né? Ela foi tratada aqui. Está tudo duro, viu pessoal? Não tem nada mole aqui não. Tá? Ela já lenhou-se. Então, eu vou cortá-la e replantar daqui para cima e torcer para que não aconteça mais. Vocês estão entendendo? Uma visão boa, pelo menos. Esse vaso ontem manheceu todo florido. Deixa eu tirar para mostrar para vocês. Ele tinha flores aqui. Flores aqui, que é essa que vai abrir agora. Outra flor aqui. Deixa eu ver. Uma flor aqui. E essa flor aqui. Lindo, né pessoal? Bronzeadinho. Maravilhoso. Mas estão vendo essas falhas? Exatamente onde estão essas falhas, principalmente esta falha, eu tive que retirar uma galinha que estava podre. Sim, senhor. Ele é de plástico e choveu dois dias. Dois dias. Vou mostrar para vocês a situação dela. Bom, esse é o que eu tirei de lá. Essa é a parte podre. Estava preta e melana. Eu recortei, tirei fora, coloquei canela e estou deixando secar para replantar. Já não é a primeira vez que essa galha me dá problema. Olha aqui em cima. E daquele vasinho, né? E agora, esse aqui é o cacto chamais cereus amendoim, que é outro que também não gosta de umidade, é em excesso. Olha aqui, esse aqui eu recortei também. E coloquei aqui para acabar de secar, né? Bem, para eu poder fazer o replantio. Mas isso, quando acontecerem, façam como eu. E não joguei fora e nem se desesperem, que você vai ter um vaso. O meu vaso, tanto esse quanto esse, vieram uma galha do mesmo tamanho. Se não me falha a memória, essa pode ter sido a primeira galha. E vocês viram o tamanho do vaso? E essa também. Essa não foi a primeira galha, mas foi desse tamanho que chegou para mim. E hoje está aí, para tudo que é lado. Bom, esse eu troquei com a Tainá. Eu já perdi ele várias vezes. Ele também é vítima de coxonilhas. Eu plantei aqui, não coloquei o sol ainda. Está aqui junto com esse daqui, que é o monstrinho. E já estou com medo de colocar no sol. Bom, adivinha por quê? Vou ter que fazer aquela adaptação, sabe? E eu já perdi um. A gente fica traumatizado, né? Ai, meu Deus. Amores, essa é uma uérnia queniense. E as coxonilhas têm mania de esconder. Olha aqui. Estão vendo? Branca. Tem dessa e tem dessa escura aqui, olha. Ela é mais difícil de tirar. Estão vendo? Mas mata e suga a sua planta todinha. Amores, um flagra aqui. Eu mostrei para vocês o meu mega chifre de viado. Vocês lembram? Pois é. Estão vendo? Colxonilha. E olhem a quantidade. Estão vendo? Olhem. E eu vou ter que dar um geral nele. Depois eu mostro para vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Olha aqui atrás. Está focando? Olha que feio. Acho que essa galha eu vou cortar. E... Nossa, até que não é nele todas, graças a Deus. Eu estou vendo nele duas. É. E as outras eu vou cortar para que dê espaço para as novas que estão chegando aqui, olha. Estão vendo? As novinhas. Eu vou tirar ele daqui. Isso é o acúmulo de muitas plantas no mesmo local, né? Que também ajuda a aumentar o nível de umidade automaticamente de colxonilhas. É isso. Que eu transplantei ele para esse vaso. Ele também não se adaptou bem. Quebrou muitas galhas. Secou outras. Ele está tomando o solzinho da manhã, filtrado pelo sombrite. Olhem. Mas... Olhem o que acontece. Umidade, né? Só que esse aqui é o contrário. Falta de umidade também, faz ele ficar feio. Olhem. Cozinha, né? Ah, olhem esse aqui como está lindo. Esse é irmão do outro. Olha como está fofo. Gordo, né? Saudável. A diferença é quando a colxonilha não ataca. Estão vendo? Só para encerrar, meus amores. Essa daqui é vítima. Quase sempre que você replanta ela, acontece isso. Olhem. Olhem. E olhem. Se esquecer na chuva, então, foi o meu caso. Olha aqui. Estão vendo? Eu tirei umas mudas para teinar e replantei o meu vaso. Deu? Replantar o meu vaso. É. Parece que choveu, né? E ele está na sombra agora. Não posso molhá-lo direto. E agora é torcer para que não morra tudo. E aí, continue. Desenvolvo. Essa galinha que eu trouxe para mostrar para vocês, o que sobrou do meu cacto flor estrela amarela. Olha, não tem mais recurso. Estão vendo? Está podre. Está na terra sem molhar. Já tem mais de mês que ele não vê água. E até hoje continua úmido. Olhem. Estão vendo? Não tem mais o que fazer. Sinto muito, mas dessa vez eu perdi mesmo. Está bonitinho. Não. Tem raízes, mas não tem mais onde. Não tem condição, né? E é isso. Então, acontece. Né? Bom, meus queridos, então, aqui, diante dessas tragédias... Ai, meu Deus. Diante dessas situações, eu quero me despedir. Porém, antes, e não menos importante, eu vou mostrar para vocês uma orquídea... que ela dormiu aqui num remédinho. Ai, meu Deus. Essa. As formigas fizeram aqui cabanas aqui, torres aqui dentro. Mais torres. Aí você há de falar comigo, ah, mas formiga não é nada, não tem problema. Não nesse caso. Porque elas moraram aqui, mudaram para cá... Por causa disso. Estão vendo, meus amigos? Quanta coxonilha. Estão vendo? E eu coloquei ela essa noite para dormir, para matar das raízes. Porque eu não tenho condição de replantá-lo todo no momento, fazer isso. Estou muito atarefada. E ela gosta desse vasinho. Mas essas hastes florais, eu vou cortá-las, infelizmente, né? Já deu tudo que tinha que dar. Porque as coxonilhas apoderaram-se dessa orquídea. Mudaram para cá de malicuia. Todas. Aqui tem para todo gosto. Tem da preta, tem da amarela. Todas são coxonilhas. Estão vendo, meus amores? E aí é fechando com chave de ouro. Ai, meu Deus. Amores, e esse é o resultado de um tratamento, né? Ainda nem está completamente seco a tinta. Faltam eu depois trocá-la desse vasinho. Porque o vasinho já está pequeno para ela. Ela já está expulsando. As raízes já estão saindo, né? Por baixo. Mas olha aqui para vocês verem. Alguém diz que essa é a mesma planta que eu mostrei para vocês. Já viram aqui? Olha a diferença. Cortei aquelas hastas. Deixei essa porque essa está sequecendo agora. Então eu não vou mexer. Né? Mas eu retirei, cortei as folhas que estavam danificadas. Limpei as outras. E agora matei as formigas, que é mais importante. Porque não adianta limpar, cuidar. E se eu não tivesse colocado ela de molho na água, ela jamais ia matar as formigas. A água tinha detergente, tá? E ela dormiu. Não tem problema. Não vai matar ela, tá? E essa aqui é uma orquídea oceocládea imaculata. Terrestre, né? Para quem não sabe. E eu gosto muito dessa orquídea. É um presente. E por isso eu admiro muito. Então tá aí. Para quem achou que a minha orquídea oceocládea imaculata estava... Era um caso perdido. Recuperada. Né? Não vou dizer pronta pra outra porque eu não desejo isso pra ela. Mas se acontecer, a gente cuida de novo. Não é assim? Então tá. E aí a gente vai se despedir aqui, pelo menos com uma das plantas recuperadas. As demais eu já cuidei também, já recuperei. Falta acabar de limpar algumas coxonilhas. Quer dizer, óbvio, sempre vai ter. E é assim, choveu três dias, fechou o tempo, pode olhar as plantas. Porque as coxonilhas aproveitam pra poder, né? Fazer moradia. Beijos pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!